Xipalapala Info, edição 6 de julho. 21 jornadistas das rádios comunitárias de Monapa, Lulute, Mirrupe, Watana, Parapato e Hali foram capacitados entre 1 a 2 de julho na cidade de Nampula em matérias de participação econômica das mulheres. O projeto pretende igualmente incentivar a produção de conteúdos jornadísticos que promovam a igualdade de gênero. Esta é uma iniciativa da Gadojene financiada pelo Alto Comissariado do Canadá no âmbito do Projeto Asas. A secretária distrital da OMM no Distrito de Lalaua, Karina Soares, encorajou as mulheres a participarem nas atividades econômicas durante um programa interativo da Rádio Comunitária Mirrupe, parceira da Gadojene. Karina disse que a participação da mulher na vida política é muito forte e ativa. Mas muitas mulheres acabam desistindo por falta de apoio de seus maridos. Os membros dos grupos de vídeos comunitários na província de Nampula estão satisfeitos com a implementação do projeto Transform Nutrition. Estes dizem que a disseminação dos vídeos tem a ajudar na mudança do comportamento das populações nas comunidades, pós-melhorou significativamente a qualidade da dieta alimentar, bem como a higiene e saneamento do meio. Sabia que o cabelo e as unhas crescem após a morte? A morte cerebral do ser humano é diferente da morte das células. As células ainda continuam vivas depois que a pessoa é considerada como morta. O corpo humano é composto por diferentes células e cada uma delas possui um tempo de viabilidade diferente, tanto que é possível fazer transplante de órgãos e mantê-los preservados após a retirada. O corpo humano é composto por diferentes células e mantê-los preservados após a retirada.